Ah, isso daí, esse gosto é desde criança, rebaixando o carrinho e tal Eu sou débito da marca Volkswagen, é o quarto e quinto carro que eu tenho dessa marca Básico, roda e baixo Do Santorini, no Aro 20 E aí E aí Expensão fixa, legalizada, expensada Impensão, roda, pneu, iluminação E eu uso o perfil de pneu 215 3020 Eu já usava uma roda da Vulcano, a Rocket Aí lançou essa roda aí e tô gostando, cara Achei muito legal no Aro 20 Show de bola Ali, mais um lançamento com o Aro 20 Concluído O resto você sabe o que fazer, né? Um abraço